O meu amigo repórter Daniel Lian, com informações do Instituto Lula, prenderam gente lá, Lian? É isso mesmo, bom dia custódio, bom dia ouvintes da Jovem Pan, Jovem Pan em primeira mão, vão se apresentar aí a polícia, a DEATUR e depois vão ser encaminhados ao DECAD, a Delegacia de Capturas, chefiada pelo doutor Oswaldo Nico Gonçalves, o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, do PT, mais conhecido como Marinho, e também o filho dele, Leandro, eles que são acusados da agressão do empresário em frente ao Instituto Lula, o empresário Carlos Alberto Betone, de 56 anos, que acabou até na ocasião sofrendo um traumatismo craniano em decorrência das agressões sofridas pelos dois. Portanto, eles que já estavam com a prisão decretada vão se apresentar, já estão se apresentando à DEATUR, à delegacia do turista e vão ser levados ao DECAD, à delegacia de capturas, eles, portanto, já se apresentando neste momento, eles que estavam foragidos da polícia, já que havia sido decretada a prisão de ambos e também negado o próprio habeas corpus. Portanto, informação em primeira mão da Jovem Pan, ambos esses dois, o ex-vereador e também o filho dele, vão se apresentar à polícia e já estão se apresentando, aliás, neste exato momento, à polícia depois de estarem foragidos com o pedido de prisão, eles que participaram da agressão em frente ao Instituto Lula.